Cortes, tu vai ter que colocar nesses... Não, corte é o que mais tem, mano. Pergunta por que é. Parece braço de menina depressiva, velho. Então, seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. E hoje nós vamos fazer um unboxing aqui da... De algumas coisas que nós compramos aqui. Dessa vez eu vou deixar com o meu amigo Luiz, certo? A gente comprou aqui três estruturais de Horda Zumbi, três estruturais do Queima Alma e uma Legendary Heroes Decks. Vamos fazer um unboxing aqui numa série. Vamos começar, então? Aí a gente abre qual primeiro? Ah, abre primeiro essa daqui e depois a box. Porque a box é três decks. Abre ela então primeiro? É. Fechou, então. A gente vai usar esses três decks estruturais pra fazer o unboxing. Isso aqui, quem quiser patrocinar nós aqui, ó. Beleza, ó. Só manda umas decklists aí. E beleza. Vou começar abrindo um desses aqui. Abre por baixo, porque senão você vai rasgar a caixinha todinha por cima. E... né. Ninguém quer perder essas caixinhas. Então... Você abre por baixo. Tira aqui. Aqui tem o... Playmatch. Playmatchzinho. Do Horda Zumbi. Aqui tá grudado. Bonito, hein? Muito bonito. É mais bonito que o da Onda de Luz. Ah, beleza. Sem farpar. E... Aqui tem um... Livro de regras. Guiazinho. Mas ninguém precisa disso. Quem já joga TCG já sabe. Esse aqui. De carro. Eu vou mostrar aqui o deck. É a primeira carta, que é o Shinko. É o Necro Dragão Zumbi de Olhos Vermelhos. É uma carta muito boa, porque ele ganha ataque e defesa. E... Quando... Outro monstro zumbi é destruído. E... Ele faz special de qualquer monstro no cemitério. E com o mundo zumbi, isso aqui... Tipo, tudo vira... Tudo vira zumbi. E tudo vai fazer special. Esse Tatsunecro... É uma carta muito boa, porque ele é um regulador. Pra fazer os Shinkos. Principalmente esse daqui. E quando ele é invocado com o Normal Summon. Você pode usar uma carta da mão. Pra fazer o Shinko. Então, tipo... É muito útil. Vamos ver se vai focar. Foca, foca, foca. Perfeito. O Rei da Condenação. Balerdroc. Essa carta... Ela é muito fácil de... Entrar em campo. Porque se ela tá no seu... Grave. E você tem... Uma carta... Uma carta de campo ativa. Ela faz... Ela entra em special. Então... Ela é muito útil. O Banshee do Necromundo. Também é muito bom. Porque... Se você tem um mundo zumbi... Ativo. Ele não pode ser destruído. E... Também não pode ser... Alvo de efeitos nenhum. De carta. E... Né... Se ela... Tá no seu campo no cemitério. Você pode banir ela. E ativa um... Um mundo zumbi. A arte dela é muito bonita. É muito bonita. Ela serve como... Sensacional. Como metaverse também. É um segundo metaverse pro deck. A arte dela é bem bonita. Tem o Florescer Brilhante. Que... Ele é um regulador também. Se ele for enviado pro cemitério. Você pode banir essa carta do cemitério. E adicionar um zumbi de nível 5. Ou maior do seu deck. E se a carta de campo estiver ativa. Eu posso invocar ele. Então... Isso aqui... Todas as cartas literalmente vão combar. Como no zumbi. Mas... Os efeitos delas são muito bem mais úteis. Agora tem caixa. Que não pode ser normal sumo. E tem que ser special. Por controlar dois ou mais monstros zumbis. Ele é bom. O ataque dele é um número... É... Mil vezes o número de monstros. Com face pra cima. Baralhados no deck. Um zumbi de olhos vermelhos. Que... Essa carta todo mundo conhece. Principalmente o que ela tem no Duel Links. E foi meta. Tem um Mech Malévolo. Goku En. Não pode ser... Não pode tomar o normal sumo. Sem oferecer tributo. E uma vez por tudo. Durante a fase final. Se esse card for invocado. Envio para o cemitério. E depois sofre. A dano igual ao ataque original dele no cemitério. É... Não é tão worth. Mas... Comba com alguma coisa. Decomposição Interminável. Se tiver dois mil ou menos. Você pode fazer special dele na mão. É útil quando você quer virar o deck. Ou... Ou virar o deck. Virar o duelo. O paladino do dragão amaldiçoado. Uma vez por turno. Você escolhe o monstro zumbi de nível 4. Ao menos o seu cemitério. O cemitério do seu oponente. Que foi destruído em batalha. E vai por uma invocação especial. Então... Literalmente. Com o mundo zumbi. Você vai poder invocar basicamente quase qualquer carta do... Do grave do seu oponente. Reflex. E... Basicamente isso. Dá pra você usar como matéria pra Shinkro. Pode... Pegar as cartas do... Os monstros do... Cemitério do seu oponente. Invocar e usar como matéria Shinkro. Pra fazer Link. E fazer outras jogadas. Aqui tem o Governante Mortal. Que não pode ser invocado por special. E... Você pode oferecer ele pra... Escolher um mundo zumbi no cemitério. E adicionar pra mão. Então caso destrua o seu campo. Você pode voltar ele pra mão. E ativar de novo. Aqui a gente tem o Mestre Zumbi. Que uma vez por turno. Você pode enviar o monstro da sua mão pro cemitério. Depois escolher o monstro zumbi de nível 4 ou menos. Em qualquer cemitério. E invocar por invocação especial. Então de novo. Trazendo o monstro zumbi. Usando o efeito do... Das cartas. Combando com o mundo zumbi. Que vai transformar tudo zumbi. Nos dois graves. Aqui tem o Tristan. Cavaleiro do submundo. Que quando você faz normal summon dele. Você escolhe o monstro zumbi. Com zero de defesa no cemitério. E adiciona pra mão. E ele ainda ganha ataque. Se você controla outros monstros zumbi. E agora vem as estrelas do deck. Aqui. Agora o que vai fazer o deck basicamente rodar. Que é o Mezuki. O coração. E o Gozuki. Que é a dupla. Um você manda pro cemitério. E o outro você banne. Pra fazer special de outras cartas. Basicamente. Aqui. Eles são os principais do deck. No Door Links tem o combo completo deles. Aqui a gente tem o Shoot'em Doge. Que é basicamente pra você dar draw. E você voltar monstros banidos. Caso você bana algum no caso. Com o combo deles. Você pode banir. E depois voltar usando essa carta. Aqui a gente tem a Tartaruga Pirâmide. Que quando ela é destruída em batalha. Você pode fazer special de um monstro zumbi. Com dois mil ou menos do deck. Então isso aqui comba também. O Goblin Zumbi. Se essa carta causa dan de batalha do seu oponente. Envia o topo do deck dele pro cemitério. Isso aqui. Dá uma milada no... No deck do seu oponente. Mas as vezes também não é tão útil. Quanto as outras cartas. Tipo a Tartaruga Pirâmide e por aí vai. Aqui tem a Isolda. Belio do Submoon. Se você controla um Tristan. Você pode fazer special dela. Da mão. E ela não pode ser invocada por special de outra forma. E você pode escolher dois monstros zumbi. Que você controla e declara um nível. E você muda o nível desses zumbis. Desses monstros zumbis. Então dá pra você controlar o nível deles. Pra fazer uns chincos que você quer. Ou pra fazer XYZ. E outras coisas. Aqui tem o Shiranui Solitário. Que também faz parte do combo principal do deck. Que você pode oferecer um monstro zumbi. Como tributo. E pode ser ele mesmo. Caso você der normal summon nele. E ativa o efeito dele nele mesmo. E aí você invoca um Tanner do deck. Com zero de defesa. Que é o que vai combar com o Unizomb. Que você dá normal do Shiranui. Ativa o efeito dele. Tributa ele. Ele vai pro grave. E você invoca um Unizomb. E continua o seu combo. Aqui o Unizomb. Quando você pode escolher um monstro com a face pra cima. E depois descarta uma carta. E aumenta o nível dele em um. Então dá pra você usar isso pra controlar. Também fazer o controle de nível. Pra invocar seus monstros chingros. E ele também pode enviar cartas. Do deck. Pro cemitério. Então você pode fazer. Enviar um monstro. Zumbi do deck pro cemitério. No caso. Que pode ser tanto o Mezuki como o Gozuki. E continuando o combo. Aqui tem o Acaro Marionete. Que você pode descartar essa carta. E depois escolhe o monstro zumbi. Ou o demônio que seu oponente controla. E você toma o alvo dele até a fase final. Então. Com o mundo zumbi. Todos os monstros vão ser zumbi. Aqui tem a besta do farol. Que essa carta é enviada pro cemitério. Por uma invocação chingro. Você pode fazer. Escolher um monstro zumbi. Timinou quatro menos. E faça special. Calma aí. Volta nessa carta. Uma piada com o meu nome. Nossa que bosta. É o besta do farol. Aqui tem o fantasma expiatório. Que. Ela é uma carta de flip. Quando você flipa. Você faz invocação de ficha de ovelha negra. No caso. Qualquer número que você puder. Agora a gente tem as cartas mágicas. Aqui tem o necronizar zumbi. Se um monstro de meu sim como mais estiver no campo. Escolhe um monstro seu oponente controle. Toma o controle. Esse aqui é bom. Porque ela rouba o controle do monstro. Tem a fase final. Então. Todos vão ser zumbi. Dá pra fazer xingro. E continuando. As outras coisas. Como com o vampiro. Pelas cópias. Não. Só uma cópia dela. A luta pelo poder zumbi. Escolha um monstro zumbi no campo. E ele ganha ataque. Ou perde ataque. Fica o spell. É boa. Um mundo zumbi. Que é a carta principal do combo. Que você vai ter que deixar ela ativa sempre que você puder. Pra poder usar os efeitos dos outros monstros. O olho esmagador. Escolha um monstro zumbi que você controla com dois mil ou menos. E neste turno ele ataca diretamente. É útil. Mais ou menos. Por isso. Provavelmente não. É book of life. Carta muito mais útil que tudo. Você escolhe um zumbi no cemitério. E faz special. Tipo. Só que ele depois ele bane. E você bane uma carta. Também. Aqui tem o chamado da monga. Que ela é boa pra quando você não tem nada no campo. É... Que você ativa ela. E como ela é contínua. Sempre que o oponente destruir seus monstros. Alguma coisa. Você pode começar o combo de novo com ela. Foolish Guru. Que é a carta principal desse deck. Infelizmente. Tá um. Tem portão do monstro. Vocês oferecem monstros como tributo. Escavam o topo do seu deck. E depois. Até achar um monstro que pode ser normal ou baixado. Depois você invoca ele em special. Arrastado pra cova. Essa carta aqui. Ela é útil. Mas não muito. Cada duelista vai revelar a mão. E você seleciona uma carta na mão do oponente. E descarta. Enterro de outra dimensão. Ela é boa. Mas provavelmente não roda tão bem. Uma corta é o máximo né cara. Uma, duas. Dependendo do deck. Se estiver muito lento usa duas. Ou se estiver mais rápido usa uma ou nenhuma. Porque tipo isso aqui. Você vai pegar três monstros banidos. E vai devolver pro cemitério. É bom. E é ruim. Carona. Isso é bom pro vampiro. Pelo resto do turno. Sempre que uma das cartas for adicionado ao deck principal. Exceto por comprar. Você imediatamente compra um card. É boa. Essa carta aqui é um mini maxi. Aqui tem as armadilhas agora. Que é o retorno do zumbi. Você bane o zumbi do campo. E depois invoca um monstro por invocação especial do cemitério do delice que eu controlava. É bom. Santuário Assombrado. Se você não controla nenhum monstro. Escolha um zumbi no cemitério. E invoca por invocação especial. O deck basicamente inteiro faz special. Principalmente do Grave. Que é a estratégia principal do deck. Armadilha da tumba imperial. Quando um ou mais monstro zumbi for invocados. Você compra duas cartas. Aqui tem Ninho do Agulheto. Que é uma carta bem antiga. Que não é útil. E aqui uma carta mais útil também do deck. Que é a metaverse. Que você literalmente pega um field spell do deck. E coloca pra mão ou ativa. Essa carta Ninho do Agulheto. Agora ela é muito era. No caso. Pra Lagswarning. Porque você enviava cinco cartas do topo do deck pro cemitério. Então tipo. Você ativava isso. E startava um combo de Lagswarn. E ainda que na época dos. Dragon Ruler. Era muito mais robado. Infelizmente né. Dragon Ruler tá banido. Só o Tempest que voltou um. Aqui a gente tem o metaverse. Que você pode pegar um field spell. Do deck. E pôr na mão. Ou colocar ela no campo. Fragrância da anti-magia. Essa daqui você tem que. Setar a spell antes de ativar. Então ela vira meio que uma armadilha. E máscara da restrição. Que nenhum duelista pode oferecer card. Como tributo. Inútil. E. Aqui. A propaganda do Duel Links. Como sempre. Duel Links podia patrocinar mais. Infelizmente não. E aqui a gente tem mais os outros dois. Salve galera. Então esse aí foi o Unbox. Eu queria agradecer o meu amigo Luiz. Luiz valeu cara. E ele vai aparecer nos próximos dois vídeos aí de Unbox também. Beleza? Então galera da academia. Eu espero que vocês tenham gostado aí pra caramba aí do vídeo. Lembrando que a gente vai fazer mais vídeos aí de Unbox. A gente pode trazer Unbox do Duel Links. Trazer Unbox de mais umas coisas. Meus comentários sobre o deck. É que o deck war da zumbi. Você vai encontrar ele ainda na faixa de 40, 60 reais. Compensa comprar 3. Mas se você comprar 2 e mais algumas cartinhas. 2 já tá bom. Beleza? E fica por isso mais ou menos. É o 2 aí. Se você comprar eu acho que já tá de bom tamanho. Beleza? Eu queria pedir que você ativasse o sininho. Se inscrevesse no canal. Desse uma olhada nos vídeos antigos do canal. Dá essa força pra nós. E mandasse esse vídeo pra mamãe. Pra papai. Pra tia. Pro cachorro. Pro fazendeiro lá. Não sei. Manda pra todo mundo aí. Manda pra todo mundo aí. Beleza? Nós vamos fazer vídeo novo aí. E a análise é que esse deck ele tá bom. Ele tá rodando aí. Dá pra pegar. Tem alguns decks parecidos aí. Até com o Tier List. Com algum dessas cartas. Mas aí. Nós temos os outros 2 decks. Pra gente ainda ver. Beleza? Custo benefício é bom. É um deck legal. É bem for fun. Beleza? Dá pra melhorar muita coisa. Dá pra melhorar muita coisa. Mas é bem bacana. Nós vamos fazer um box de vários decks aí. Queríamos trazer coisas mais atuais. Ou seja. Decks mais atuais. Mas a gente não tem patrocínio nem nada. Então por enquanto não tem como a gente trazer um box de nada mais atual. Mas assim. O contato meu está aí pra todo lugar. Embaixo. Quem quiser fazer algum tipo de patrocínio. É de uma loja. E tal. Aí a gente faz aí. Beleza? Valeu. Obrigadão. Beleza? 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 Beleza?